Agora na zona de São Francisco, vamos noticiar sobre a campanha de desova de tartarugas na praia de São Francisco, que está a decorrer dentro da normalidade, segundo o vice-presidente da Associação Fauna e Flora. Arlindo Bento disse que a associação tem reforçado o trabalho de vigilância e de sensibilização para proteger estas espécies em perigo. Desde o mês de julho, a praia de São Francisco tem sido o cenário do importante trabalho de vigilância e proteção das tartarugas que ali fazem a sua desova. Arlindo Bento, vice-presidente da Associação Fauna e Flora, que há quase 20 anos atua de forma voluntária nesta causa, assegurou que a campanha deste ano está a decorrer na normalidade. Os ovos estão a decorrer na normalidade. Sali durante a noite, acompanhando a saída da tartaruga. Quando a tartaruga sai, que deixei de deixar o ovo, tapanha e também traz logo para viver, para proteger. Como ali tem uma invasão de pessoas na praia, fica a caranguijo para comer. É por isso que não está a fazer isso. Os ovos estão aí, por exemplo, no primeiro ninho que ainda viveram ali, no dia 15 de julho, a partir de 45 dia a dia, está começando a sair. A tartaruginha está começando a sair, já não está apanhado, não está apanhado para o seu mar. Não porque o sexto, não é? E a hora que a tartaruginha sai, para cá ficar, está na luz, para cá cansa, não está apanhado no sexto, não está apanhado no sexto, não está deitado na mar. Não está deitado na mar. Não está deitado na mar. Isso devido ao trabalho de vigilância que tem sido feito e também de sensibilização sobre a importância de desova. A sensibilização tem que estar falando com pessoas, para evitar ir para a panha e tartaruga. Morindo ali nas praias, aliás, no começo, as pessoas que tinham ali para a panha e tartaruga, para não ser ativo naquela zona. Sim, as pessoas, por acaso, já sensibilizam com a tartaruga, alguns que procuram perguntar a informação atrás. As pessoas já são sensibilizadas. No princípio, era tão difícil. Mas, agora, já está mais normal. As pessoas estão vendo ali, estão junto, estão vendo quem que criou bem hoje, a tartaruga, estão vendo, está ali, é normal. Temos duas rapazes, lá que sempre estão criando conosco, estão tirando uma aqui da Brilho Braco, uma aqui da Meteorol, e tudo isso, aprendia logo. Nós, às vezes, está ali, estava com segurança de vizinha toda noite. Mas, às vezes, se tiver qualquer problema, não está ligado para a polícia, a polícia tem que até apoiar no apoio, pode ser marido, não faz qualquer coisa, mas está aí durando. Este responsável pediu à população para não consumir carnes de tartarugas e denunciar, em qualquer caso, de apanha ilegal às autoridades. Apesar da vigilância contínua, a Associação Fauna e Flora enfrenta desafios como a falta de tenda adequada para monitorizar as áreas de desova e garantir a proteção de uma espécie que continua em risco. A campanha de desova de tartarugas em São Francisco continua até novembro, com a expectativa de superar os números do ano passado.